A gente tá indo lá buscar a minha mãe. O pai odeia que eu tranquei o carro. Tranquei o carro. Bora, pai, entra aí. Vai ficar boladão. Tá, deixa eu pensar. Já pensei. Não. Então vem, quer ver? Tá trancado. Qual que é a palavrinha mágica? Não vou. Não. Água. Água. Não vou. Eu me divirto. Oi, devagar. Oi. Eu só vou abrir a porta se tu botar a linguinha perto. Não, pertinho só. Aproveita que tá bem quentinha. Tá até escorrendo. Vou, vai. Coloca a língua pertinho. Eu só vou abrir a porta se tu botar a linguinha. Eu só vou abrir a porta se tu botar a linguinha.